Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, tamo de volta aqui com a nossa série de GTA V Zombies, episódio 40, terceira temporada. E vamos dar continuidade no nosso rolê aqui no Pântano, mano. Pantanal, né? A última hashtag foi Pantanal. Não tem muito zumbi aqui em volta de mim agora, quer dizer, tem sim, né? É que a gente não tá vendo que tá uma névoa desgraçada de novo, né? A gente vai fazer o seguinte, galera, a gente só andou metadezinha aqui, ó. Só o início, passamos pelo parque de diversões, chegamos nessa outra casa que tinha uma lojinha na frente abandonada e agora nessa outra sinistra que tem um corpo ali na frente, né? Um zumbi soldado ali, ó. Vou até matar já. Beleza. E é o seguinte, galera, agora a gente vai continuar desse lado aqui, até mais ou menos aqui, eu acredito que o mapa termina e a gente volta do outro lado pra conhecer o outro lado também que a gente já viu que tem alguns trailers, né? Então se você curte a série, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, mano. Eu tirei minha barraca daí já pra zumbis aparecerem aqui perto, né? Tem o barco ali na frente, verdade. E ó o corpo aí, mano. Muito sinistro, caras. Muito sinistro. Bom, vamos dar continuidade aqui, galera. Muitos de vocês estão perguntando se eu tô diminuindo o tempo do vídeo. Não. Eu avisei já há algum tempo atrás que eu ia diminuir de meia hora pra cima de vinte minutos a meia hora, né? Então vai ser sempre nessa faixa dos vinte e poucos a meia hora. Não vou passar muito disso. A não ser que seja muito necessário e dê pra fazer, tá, galera? Então, conto com a compreensão de vocês que é pra eu tentar voltar a programação de quatro vídeos por dia, que tá bem difícil, tá? Ó, ali, ó. Ali é os trailers, galera. Vamos ver se dá pra vocês enxergarem aqui de sniper. Ó, lá. Tem uns trailers lá. A gente vai passar por lá ainda. Espero que dê pra ir tudo hoje, né? A gente já encontrou muita coisa legal e muito zumbi, né? Eu vou tentar, inclusive, eu tô com bastante munição. Não sei quanto eu tô de weapon parts. É, tô com vinte weapon parts. Deu pra pegar bastante, né? Eu fiz poucas munições e já encheu antes da gente começar aqui pra não perder tempo, ó. Coloquei silenciador na minha SMG também. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar não matar zumbi que não seja corredor. Pra racionar munição. E ainda lootear, né? Pra pegar o máximo de weapon parts, né? Cara, são... 9h40... É, já tamo no Nightfall. Por isso que bastante corredor. Aqui, galera, a gente tem uma... No minimapa, não sei se vocês estão vendo, tem uma ilhota ali. Tem cara vindo acima de mim? Não, tá lá na ponte. Tem uma ilhota aqui. Vamos dar uma olhada aqui, passar pra ela e dar a volta nela pra ver se a gente enxerga alguma coisa em volta. Enquanto ainda tá de dia, né? Ó, ó, ó. Corredor. Caraca, velho. É muito tenso esse matagal todo aí, ó. Você não sabe da onde vem, mano. Eu só vou pelo áudio aqui no meu fone. Ó lá. Boa. Vamos lá. Por aqui tá tranquilo. Tranquilo no mamilo. Aqui é um bom lugar pra atravessar pro outro lado. Não sei se vocês estão vendo. É bem perto, né? Pra ir pro outro lado. Nossa, deu um negócio ali. Um clarão. Foi bug das árvores aí. Por enquanto, bem tranquilo de zumbi. Ó lá. Eles estão mais ali pra dentro. Corredor. Você sabe o que? Você é um um cão de fone. Se eu der um teco aqui, vamos ver quantos zumbis vão aparecer. Ó lá. Um que tava lá atrás já até virou pra cá. Vamos lá, então! O que eu quero é treta, mano. Já tá vindo, ó. Vamos gastar um pouquinho desse MG aqui. Ai, caceta. Tem uma corredora aqui, ó. Nossa, vindo uma galera agora. Vai dar tiro de oitão, mano. Beleza, pra lá. Cara, tem muito lugar pra ir do outro lado ainda. A gente veio daqui, né? Beleza. Do outro lado eu não vi nada. Pelo menos não por aqui, né? Eu só espero que você tenha a própria natureza por si mesmo. Beleza. Aqui é só lama mesmo. A gente veio... Mano, eu tô perdido. Da onde a gente veio? Vamos pra lá, vai. Cara, tá muito difícil enxergar aqui por conta dessa névoa toda. Tá, aqui a gente vai cruzar um pouquinho de água. No corredor, deixa vivo. Vivo. Tá morto, né? É um zumbi. Mais uma casa, galera. Já vamos meio de boa aqui. Muitos zumbis vindo atrás, isso é preocupante. Espero que não venha muito corredor, né? Gritando aí. Ó, só foi falar. Vou trocar aqui. O que exatamente está errado com você? Ó, um cara aqui. Ó, um cara aqui, ó. Martelando ali, mano. Beleza. Vamos tentar olhar um pouquinho mais da frente aqui que eu acho que dá pra ver. Só toma cuidado que tem zumbi pra caramba vindo ali, velho. Bom, aqui não tem ninguém, hein? Não sei se eu mato primeiro essa galera ou eu pulo. Ó, corredor. Esse é o problema, cara. Eles ficam gritando aqui do outro lado do muro. Você está realmente fazendo o meu zumbi, velho. Para, mano. Pra que tanto zumbi? Olha o quanto vindo ali, mano. Vamos pular aqui. Ai, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Olha o cara aqui, ó. Agora, é hostil ou não é, né, mano? Minha mira ficou vermelha, galera. A bolinha da mira ficou vermelha, hein? É hostil. Tipo assim, não sei se eles atacam primeiro. Mas pelo que a gente viu do outro corpo ali na outra casa, mano. Eu não vou dar mole, não. Ó, tem duas pessoas aqui. Mais um ali. É o que tem aí, né? Vamos na boa. Tem um corredor ali do outro lado. Deixa ele lá. Tem aquele cara martelando aqui. Vamos chegar aqui pra tentar ver. Três lá na frente. Ele aqui, quatro. Não tem ninguém aqui, hein? Olha, nem tá vendo a gente, ó. Três, quatro. Bom, cara. Foi. Então é dois ali na fogueira, hein? Acho que aqui ou... Aqui, 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 ó. Sem fazer barulho, cara. Sobe, sobe. Boa. Tentar enxergar mais aqui. Ali eu não sei. Não sei se é zumbi aquilo ali, galera. Bom, aparentemente, galera, aqui é só dois mesmo, ó. Vamos pegar esses dois aqui. Quando eu digo que você se desce, eu quero dizer que você realmente se desce. O cara do Pierre... Nem viu, nem viu. Você viu? Eles iam atirar em mim. Eu nem mirei direito, eles já iam atirar em mim. Eu tenho arma de mão? Não. Só vamos. Silêncio, silêncio. É zumbi ali, de boa. Bom, aqui não tem mais ninguém mesmo. Tem uma portinha ali, eu acho. Morreu? Peraí, tem zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Putz, tá vindo zumbi. Tiro, tiro, tiro. Ai, meu Deus. É muito grito, mano. Caraca, eu tô em desespero aqui, velho. Peraí. Vamos atrás desses caras ali. Caguei. Olha os caras armados ali, ó. Nossa, vagabundo, mó mira, mano. Soldado, ó. Vamos avançando, vamos avançando. Negativa. Negativa, negativa. Dê a volta, hein. Tá ali, ó. Agonizando. Morreu? Beleza, ó. Soldado. E um vagabundo. Show, show. Vamos voltar pra nossa outra arma aqui. Cara, vocês viram o carro bugado na árvore aqui, ó. Nasceu bugado. Acontece. Agora, os gritadores ali dentro, tava tenso, hein. Você me faz um, ó. Vamos ver. Vamos averiguar aqui. Esse portão... Ai! Vamos, move! Não é zumbiço não, mano. Nem ferrando é zumbiço, cara. Tá muito arrumadinho. Abre. Beleza. Ah, é um motor aqui dentro, né. Parece alguém lixando alguma coisa. Será que é aqui? Essa porta abre, ó. Ó. Uma casinha pra gente, galera. Interessante, hein. Bom, já sabemos que aqui é um bom lugar pra gente voltar e passar a noite. Foi uma porta nossa, hein. Tira essa aí que a gente possa trancar. Tamo bem. Tamo tranquilo. Vamos continuar aqui pelo pântano. E ver o que nos aguarda aqui. Nossa, sede já, ó. Vamos pôr aqui uma aguinha. Show de bola. Bom, aparentemente aqui é o final do pântano pra esse lado, galera. Que ali já sobe pra entrar no forte. Então a gente vai cair pra cá agora, ó. Vamos ver se a gente consegue passar pro outro lado ali de uma maneira tranquila. Sem ter que nadar muito. Que horas são? Duas da manhã. Tem rolê ainda. Vambora. Acelerar um pouco o passo. Se a gente ver alguma estrutura tipo aquela casa, aí a gente vai com mais cautela. Aqui tá tranquilo, hein. Ali a gente quase não vai nadar pra passar. Vambora. Aqui acho que dá pé, hein. Por esse matagal aqui. Vambora. Nossa senhora. Ó, nem precisamos nadar, galera. Já estamos do outro lado, já. Sinistro, hein. Sinistro esse lado também. Ó o lamaçal. Bom, você que tá assistindo até agora, bota aí hashtag lapiseira. Eu faço caneta azul, vamos fazer lapiseira. Eu vi uma galera falando. Lápis de cor, giz de cera. Coloca aí hashtag algum material. Ó uma casa ali, ó. Algum material escolar. Ó a casa ali. É onde eu tava. É do outro lado do... Olha só, galera. Você se perde aqui, mano. Você se perde, velho. Você não presta atenção. Bota aí, galera. Quero ver, hein. Várias hashtags de material escolar. Vambora, mano. E você curte zombis? Curte jogos assim de zumbi? Tá rolando a série State of Decay, Dying Light. Tem três séries de zumbi aqui no canal. Vambora, galera. Dying Light já tá até chegando no final, mas tem a playlist pra quem perdeu aí poder assistir desde o começo. Olha o tanto de zumbi lá do outro lado, cara. Olha o tanto de zumbi lá do outro lado. Eita, e dá pé. Eles tão vindo pra cá, ó. Olha, nadando. O zumbi não nadava. Eles tão vindo nadando, mano. Vambora, vambora. Caraca, mano. É muita lama. Ele não corre tanto. Vou passar aqui, ó. Pro outro lado aqui. Ai, caceta. Só quero meu carro, mano. Ali é aquela ilhotinha que a gente foi. Aqui tá tranquilo. Só tô ouvindo grito de algum desgraçado vindo atrás de mim. Certeza, mano. Tá por aqui, ó. Meu Deus, o tanto de tiro que eu errei. Olha, não anda na lama, galera. Muita lama. É bom que se eu não ando, o zumbi também não anda, né? Aquela árvore tombada tá aqui na nossa frente. Boa. Só vamos, mano. Só vamos que daqui a pouco amanhece. A gente precisa passar logo essa estrutura ali na frente dos trailers. É bem por aqui, não é? Nossa, eu jurei... É aquele negócio que eu jurei que era um cara boia, né? Da outra vez eu achei que era um cara. Ó, aqui é os trailers. Eu não consegui enxergar se tem gente aí. Tem umas canoas ali. Olha, tem outro ali. Olha, tem umas paradas ali, ó. Cara, o esquema é dar a volta aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Não sei não. Parece que não tem ninguém nesse lugar. Olha, um avião caído aqui, ó. Meu Deus, cara. Que louco, mano. E tem coisa pra lá, hein? Parece, hein? A gente vai dar uma olhada. Vamos pegar aqui, ó. E esses trailers aqui? Aparentemente nada aí dentro, hein? Se fosse também já tinha me visto, né? Mas esse aqui parece que tem até sangue, mano. Tá fechadão. Tem porta aqui, né? Mas não abre. Agora ali que eu não sei, hein? Aqui tem um portãozinho. Quase não tem zumbi nessa área. Olha lá, galera. Ih, rapaz. Aqui já rolou uma chacina, já. Meu Deus. Só os tecos de gente. Umas caixas de alguma coisa aqui, ó. O que é isso? Parece um remédio. Olha, isso aqui é metafetamina, tá ligado? Sei lá. Bom, parece que não tem ninguém aqui não, galera. Tá bem vazio. Se tivesse, a gente já tinha visto. Com certeza. Tudo fechado, as coisas aqui. Algumas caixas, combustível. Ó, mais pedaços de gente aqui. Rolou realmente. Zumbizada já fez a destruição. Se é que foram zumbis, né? Ó, aqui pra vir de barco, ó. Pode ter sido aqueles sobreviventes ali. Matou todo mundo. Ou o que sobrou deles, né? Simplesmente. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Que aqui tá tranquilo. Quer dizer, mais ou menos, né? A hora que o avião caído aqui foi sinistro, né? Sinistro. Cadê ele? Pra cá, ó. Nossa, tem até um paraquedas ali. Alguém tentou pular, galera, ó. Paraquedas ali do outro lado. O avião aqui. Muito louco, hein? Pra cá eu achei que poderia ter alguma coisa. Mas não tem não, galera. É o fim aqui. Pra esquerda. Sobe um pouco ali algumas coisas. Mas nada demais. A gente teve realmente só uma... Um grupinho ali de quatro pessoas, né? Até agora. Por enquanto é isso. E zumbi pra caramba, né? Mas tava ficando de manhã. Vocês já podem perceber que o zumbizada já tá quase que... Zerada, né? Nem tô vendo mais zumbi, praticamente. Tem até que ficar de olho aqui. Porque vai que tem outro avião aqui, né? Cara, a zumbizada sumiu, mano. Esse lado aqui é bem de boa de zumbi. Talvez porque é uma distância... Ó o barco ali encalhado. É uma distância que... Já spawnou do outro lado o zumbi? Aí não spawna aqui. Porque é por região, tá, galera? Então não deu a distância exata pra eles não nascerem mais. Bom, chegamos no fim, hein? Conseguimos, então, nesse episódio desse rolê inteiro. No pântano. Quero ir até o meu carro ali. E vamos voltar, né, cara? Pra nosso bunker. Ai, tem a minha moto, né, cara? Eu quero muito pegar a minha moto aqui na base. Mas eu não vou deixar meu... Ó o zumbi. Pallnou de novo. Nossa, eu jurei que tinha um bem na minha frente, viado. Vamos lutear essa galera aqui. Deixa eles se acumularem aqui, ó. Só reddishote, mano. Só reddishote. Eu sei, galera. Muitos de vocês comentam assim, Over, você vai... Ai! Você vai descendo. Essa aqui chegou muito perto, mano. Mais do que eu imaginei. Você vai descendo assim, ó. Eu vou sempre agachando, mano. Isso que é costume, cara. Você vai jogando, você vai concentrando. E vai abaixando na cadeira. Mas eu preciso realmente ficar bem ajeitado na câmera, né? Ei, você... Realmente? Beleza. Vai dar pra lutear bastante aqui. Valeu cada bala. Vamos matar essa última aqui. E vamos pegar esses itens. Tá bem de manhã já. Acho que já acabou o Nightfall, né? Não percebi. Mas deve ter acabado já. Ainda tem um pouquinho do pântano pra cá. Nossa, aqui tem bastante corpo, ó. Bastante zumbi. E tá vindo mais. Tem uns sobreviventes ali. Acho que eu vou recrutar eles, galera. Vou recrutar eles pra... Tem três lá na base, né? Posso pegar mais três. Apesar que eu percebi aqui que não tô vendo eles no mapa, galera. Aconteceu alguma coisa com aqueles meus sobreviventes. Lá no bunker. Pode ser que eles não... Pode ser que eles não... Pode ser que eles não tenham... Sei lá, tenham bugado e sumido. Tá ligado? Acho que eu vou pegar aqueles sobreviventes ali ainda nesse vídeo. A gente tá com, não sei, acho que uns 20 minutos, 20 e pouquinho... De vídeo. Vambora. Cara, não acabou ainda o Nightfall, mano. O zumbi ainda é corredor aqui. É engraçado, né? Spawnar carro no pântano. Tipo, como que esses carros vieram parar aqui? Como que a gente sai com eles daqui, né? Vou passar por cima deles pra não cair na água aqui. Boa. Um zumbi do nada aqui, ó. Quando eu digo que você cair, eu quero dizer que você realmente cair. Vamos chegar aqui já. Pegar o carro e fazer um arregaço, mano. Vambora, vambora. Ó o bichão aí. Escondidinho. Muqueado. Porque se alguém ver um carro desse, né? O cara fica doido, mano. Só vamos. Tomar cuidado só pra não encalhar ele por aqui, né? Cair numa dessas... Essas lama louca aí. Perdeu o carro. Vambora. Não precisa nem abastecer, né? Como eu saí do jogo e voltei, o combustível fica inteirinho. Ai, que vontade de usar minha metralhadora, mano. Lembrando que no túnel não tem mais um mapa, né, galera? Não rola. Aí os caras estão aqui embaixo, ó. Ixi, eu vou ter que ir lá atrás, voltar. Mas vou pegar eles. Minha moto tá aqui, né? Estranho. Eu não peguei minha moto? Eu peguei minha moto aqui já, né? O postis. Onde eles estão? Ah, tá do lado de baixo da... Nossa. Eu peguei minha moto já. Bugou por algum motivo, galera. Então, ignorem. Voltou pra ir. Acho que eu não salvei alguma coisa. Ou o mod simplesmente não salvou também. Nossa, com neblina você quase não enxerga nada. Olha o tanto de soldado aqui. Você vai me fazer um dos dois. Você define tudo que está errado nesse lugar. Muito bom. É sensacional. Essa metralhadora, mano, vai até... Não posso usar muito, senão vai até perder a graça, cara. Porque a bicha é muito OP, cara. Muito OP, ó. É tipo pegar o tanque e sair arregaçando todo mundo, tá ligado? E o tanque ainda se pode ver a quebra mais fácil que esse carro. Porque isso aqui de longe eu já consigo mirar, dar uns tiros, par, sem chamar tanta atenção. Não é tão grande pra ser alvo, tá ligado? Se tomar tiro... Uma galera está ali. A gente não tem como sair por aqui, né? Nossa senhora. Nossa, vamos lá ajudar essa galera primeiro. Porque se tem muitos zumbis aqui, eles podem também estar se ferrando aqui. Olha lá. Quase não tem zumbi aqui, isso é bom. Tem alguma coisa ali na frente, ó. Ah, e teve drop ali na frente. O que foi, gente? Calma, 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 calma. Já te recrutei. Recrutar. 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 Recrutar esse tiozão doidão. Onde você vai, tio? Calma, calma. Não quero te matar, não, mano. Tá doido? Ih, eu não posso carregar essa galera toda, mano. Ó, não cabe no carro, vai caber um só, mano. Chega aqui, gente, chega aqui. Calma, calma, minha tia. Chega aqui. Só vem, mano. Só vem, só vem, só vem, só vem. Só vem, meu. Tem um doido correndo ali. Não é sobrevivente aquilo ali. Já morreu sobrevivente, é a impressão minha? Já, não. Um, dois, três, quatro. Já morreu dois. Nossa, zumbi pra caramba aqui. E o carro dos caras tá capotado, gente. Eu ia pegar o carro deles, mas não vai rolar. Ah, eu pus logo o doidão dentro do meu carro. Nem pra levar uma tica, né? Bom, gente, é o seguinte. Sai do meu carro, gordão. Jesus! Só vou poder levar um, gente. É a vida, tá? Sai daí, cara. Livre. E aqui eu vou levar, claro, né? Não é você que eu vou levar, né? Vou levar a virazinha, mano. Vambora, entra no carro aí. Valeu, gente. Vou ajudar vocês, hein. Vou fazer uma limpa ali, hein. Pior que só o carro de duas portas aqui, velho. Ih, já morreram. Já morreram. Nasceu o zumbi lá. Bom, galera, eu vou voltar minha barra. Assim, não tem muito o que eu fazer, não, mano. Com essa galera aí. Na verdade, eu tô achando que eu vou com essa mina. Putz, pior que... Podia ir pro forte primeiro, sei lá. Vai ser um rolê até o bunker. A gente toma água aqui. Acabou minha comida cozida, hein. Vambora. Que horas são agora? Nove da manhã. Beleza. Bom, galera, eu vou voltar pro bunker. Vai ser um rolê muito longo. Eu acho que eu vou... Vou voltar ali por trás pra não dar treta com aquela galera da floresta, né? Eu não sei aonde eu posso ficar indo aqui por trás. E acho que é mais fácil ir pelo chãozinho liso, bonitinho. Eu passo no posto de gasolina ali do outro lado também. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto. Não é inscrito no canal? Seja muito bem-vindo. Acho que chegou a hora da gente começar já a se preparar. Tentar ir lá na floresta pegar aqueles soldados lá também. Não sei se a gente vai pegar no próximo vídeo. Mas eu quero ir pra aquele lugar. Tentar me estabelecer lá. Ver como que... Se a ponte ainda tá inteira pra gente. Se os soldados não dominaram de novo. Porque tinha muitos soldados na floresta. Eles podem ter visto o que aconteceu. E pegar a ponte pra eles de novo. Não sei. Comenta aí embaixo. Dê sugestões sobre isso. Ai, eu tenho que ir no posto, cara. Mas o que eu acho mais óbvio é a gente ir. Conseguir manter... Fazer uma basezinha, alguma coisa ali no morro. Onde não tem muito zumbi. Uma área que não tenha muito zumbi. Que tenha caça por perto, se possível. Pra gente fazer comida. E aí sim. Tentar identificar todos os pontos, né? De defesa daqueles soldados lá. Porque vocês viram que eles tinham guaritas, né? Então lá o bagulho vai ser... Tô louco, mano. Então se você assistiu até o final. Deixa aquele like maroto. Se não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Gostou do vídeo? Dá o like também. Vamos bater aí 11 mil likes. Se possível. E deixa aí a hashtag. O pântano foi louco, mano. Mas a floresta vai ser maior ainda. Eu acho. Olha, olha, olha. Ai, eu vou bater. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vocês não tem mais chance pra mim, mano. Vocês estão ligados, né? Porque aqui é só explosão. Explosão, tchacabum, é a dança do verão. Hashtag explosão, tchacabum, é a dança do verão. Eu vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E a criatividade pra hashtag tá, ó, uma beleza.